3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. São Paulo, o Índio é o Sorbelo, o Sábado de Brasileiro. E o Índio é o Índio é o Sorbelo, o Brasil. E o Índio é o Índio. Aplausos 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 O campeonato do Carioca 2.11 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 A Camila dos Tios da Avenida para a presença do Flamengo, a Camila dos Tios da Avenida. A Camila dos Tios da Avenida para a presença do Flamengo, a Camila dos Tios da Avenida. A Camila dos Tios da Avenida está prestado ao melhor jogador do mundo, o Valadinho Garrusco, o Atlético dos Tios da Avenida. A Camila dos Tios da Avenida. A Camila dos Tios da Avenida. É o primeiro voo, Patrícia, é o primeiro voo que o Ronaldinho da Lucha marcou. Com a Camila dos Tios da Avenida para a placa, com a Camila dos Tios da Avenida. A Camila dos Tios da Avenida para a Camila dos Tios da Avenida. O Ronaldinho da Lucha vai levar a placa para casa. E a outra placa maior vai ficar no Ralo da Forma, aqui no estádio municipal Cláudio Mouracis de Azevedo. O Ronaldinho da Lucha vai levar a placa para casa e a outra placa maior vai ficar no Ralo da Forma, aqui no estádio municipal Cláudio Mouracis de Azevedo. As Mandinas daㅋㅋ Um faxão blanco. O whom dos Tios da Avenida que c直接 fata para casa e a outra corta para casa, com a Camila dos Tios da Avenida. As Mandinas da Avenida que o gewoonproduceram até assim, e o povo quնades, a dunha mais revolver. Ex anos pé 21 anos, ou seja estádio milha que o mundo maior vai ficar no Raro da áudio Monato. E a outra parte dele tem sido, simse, 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 em πam a média e toda depura da líquida não tem sido só isso proxivo! Obrigado.